Despaixante Aduaneiro Antes de começar, tá vendo aqui na lateral um ícone pra se inscrever? Faça isso agora, que sempre que eu tiver um novo conteúdo, você vai ser notificado. E não se esqueça de deixar o seu like nesse conteúdo, ok? Então vamos lá. Muito bem, eu tenho algumas coisinhas pra falar com você. Desde 2017, quando começou, quando foi implantada a Declaração Única de Exportação, que é um documento eletrônico da Receita Federal que eliminou registro de exportação, declaração de exportação e declaração simplificada de exportação, o mercado começou a acreditar que a figura e a importância do despachante aduaneiro estaria perto do fim. Muitas empresas de exportação, e principalmente aqueles despachantes aduaneiros mais céticos, acreditaram que o fim estava próximo, de que esse prestador de serviço não seria mais necessário. E por que muitos acreditaram nisso? Porque a DUI simplificou o processo de exportação, principalmente eliminando tarefas chatas, que eu chamo de monkey job, diminuindo a burocracia envolvida, permitindo que o processo fosse, e é, mais ágil e produtivo. Mas a exportação inteira, principalmente as obrigações aduaneiras, não se resume em a DUI, não é? Então, é claro que isso não é assim, e eu vou te mostrar por quê. Rapidamente, eu preciso te falar do novo processo de exportação. O novo processo de exportação foi lançado em março de 2017, e com ele veio a DUI, a Declaração Única de Exportação, através da publicação da IN-1702, de 2017. A DUI tinha como base a nota fiscal de exportação para amparar a operação, exceto em algumas hipóteses em que a legislação dispensa a emissão do documento. Os controles aduaneiros e administrativos de uma exportação realizada por meio da DUI são efetuados por intermédio de um modo específico no Portal Único de Comércio Exterior, o Portal Suscomex. Esse processo foi importante porque teve o propósito de quê? De reduzir a burocracia envolvida, reduzindo etapas, eliminando documentos desnecessários, e com isso, reduzindo o custo da operação. E também permitiu que as empresas exportadoras fossem mais eficientes, evitando a duplicidade de prestação de informações e acelerando o processo aduaneiro. Muito bem, se eu diminuo a burocracia, torno o processo aduaneiro mais eficiente e reduzo o número de informações no sistema, é natural pensar que o exportador vai poder fazer isso tudo sozinho, sem a necessidade de um despachante, correto? Pois é, eu discordo dessa informação e vou te explicar por quê. Primeiro, porque o processo de exportação não se resume apenas ao preenchimento da RE e da DE, como era antes. Você tem quatro fases distintas que ocorrem durante o processo. Fase comercial, fase pré-embarque, fase aduaneira e fase pós-embarque. O despacho aduaneiro é apenas uma parte da fase aduaneira. Significa dizer que o exportador necessita de apoio em várias outras. Segundo, que há algumas obrigações administrativas que não foram eliminadas, como a logística do carregamento, o preenchimento do draft, a retirada do contêiner vazio e, posteriormente, a entrega no terminal. E qualquer erro deste pode custar muito dinheiro com correções, detenches, perda de embarque e rolagem de carga. Será que o exportador está atento e tem expertise para cuidar de tudo isso sozinho? Será que a economia de um despacho aduaneiro vai cobrir qualquer erro como esse que eu citei antes? É claro que essa economia não vai cobrir erros com carta de correção, detenche, custo de rolagem de carga. O despachante aduaneiro é um profissional com familiaridade nas normas e leis que regem o comércio exterior. E, por isso, é fundamental para o exportador realizar as suas operações internacionais com o auxílio desse profissional. Um despachante aduaneiro que atua de forma transparente, buscando opções logísticas com uma melhor relação custo-benefício e que oferece segurança nas operações aduaneiras, certamente será valorizado pelo mercado. A DUI é apenas uma parte do complexo sistema aduaneiro brasileiro. E o exportador necessita de apoio integral, sistêmico e consultivo de um profissional experiente em procedimentos aduaneiros. E esse profissional é o despachante aduaneiro. Dito isso, agora deixe-me contar um pequeno estudo de caso que aconteceu comigo recentemente, envolvendo uma situação similar a tudo que falamos até agora. Há poucas semanas eu recebi uma ligação de uma amiga informando que a sua carga já havia sido liberada em um terminal Redex, na região de Santos, mas que precisava de um apoio, uma ajuda para entregar a documentação, algo muito simples nas suas palavras, já que a carga estava desembaraçada. Eu topei ajudar e comecei a fazer algumas perguntas de praxe. Qual é o navio que estamos falando? Qual é o deadline da carga? Para quando está agendada a entrega dos containers no porto? E o draft VGM já haviam sido concluídos? Para nenhuma dessas respostas a minha amiga conseguiu me dar informações convincentes. E eu já sabia que ela tinha feito apenas a DUI e que se não agisse rapidamente os containers ficariam para trás. Eu perguntei se as unidades estavam naquele terminal de sempre que ela costuma utilizar e liguei para lá. Então falei com a gerente de conta responsável e tive todas as dúvidas de respondida e pude fazer uma análise mais detalhada da situação. Não para minha surpresa o deadline da carga era para o outro dia, o cliente ainda não tinha colocado, não tinha feito a programação de entrada e havia uma possibilidade enorme de todos os containers ficarem para trás. E sabe quanto de custo isso é gerado de detenso? Quase 3 mil dólares, porque ia ficar uma semana parado sem embarcar. Bem, eu atuei, consegui fazer uma grade extra de programação junto ao porto, coloquei as unidades para dentro e a carga não ficou parada em Santos. Mas isso demonstra o quão importante é a figura do despachante aduaneiro ou de um profissional responsável pela logística aduaneiro, aquela que não se resume apenas ao preenchimento da DUI. Este é um dos muitos casos que presencio com frequência em minha profissão e mostra que a DUI veio para facilitar a vida de todos, mas que o despachante aduaneiro não será extinto pela eliminação de alguns documentos eletrônicos. Ok? Era isso que eu queria te dizer nesse vídeo. Antes de fechar, eu queria te falar de uma oportunidade. Aqui no Comexblog temos um portal de ensino sobre comércio exterior totalmente online, com vários cursos em comércio exterior que podem lhe ajudar a mudar de nível a sua carreira. São treinamentos gravados que você pode ver e rever quantas vezes quiser, mas com acompanhamento ao vivo. Eu pessoalmente respondo ao suporte e nenhuma dúvida fica sem resposta. O futuro já chegou e aqui no Comexblog você vai poder sair na frente de todo mundo. Quer conhecer essa oportunidade com um preço incrível? Acesse o link que está aqui embaixo e conheça como transformamos a vida de milhares de alunos de todos os cantos do Brasil e até do exterior, com uma linguagem dinâmica, ágil, simples e colocando a mão na massa. Aqui a gente não enrola, a gente ensina a prática. Espero que tenha gostado e que eu possa ter lhe ajudado com esses poucos minutos de conteúdo. Aqui somos especialistas em desburocratizar o comércio exterior para as empresas. Nos dedicamos a impulsionar o comércio de importação e exportação de pequenos e médios negócios, seja por treinamento online, serviço aduaneiros e consultoria empresarial. Se você realmente quer entender como funciona a importação e exportação, eu te convido a conhecer meus conteúdos no site www.comexblog.com.br E antes da gente fechar, eu também te convido a se inscrever no meu canal, deixar o seu like e me acompanhar, porque eu tenho muita coisa para falar sobre importação e exportação de espaço aduaneiro. Aqui você vai se manter atualizado. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Até mais! Tchau!